Olá, seja bem-vindo ao Soleno e o assunto agora é a vitória do Palmeiras diante do Liverpool-Turuguai, da Libertadores. Primeiro tempo foi de muito sufoco, Palmeiras levou o gol, foi difícil conseguir a virada, vendeu caro o primeiro tempo, mas o segundo tempo o Palmeiras deslanchou. Agora, Estevam, 16 anos, quando entrou, jogou muito, fez bagunça na área do Liverpool e fez um golaço de cabeça. O cara joga muito e já está sendo olhado pelos europeus e logo vai sair do Palmeiras, porque ontem ele jogou muito. Com 16 anos, difícil ficar no Palmeiras, assim como o Endo, o segundo tempo dominou, foi um jogo sem graça, só deu o Palmeiras. Primeiro tempo entrou desligado, como falou o técnico Abel Ferreira, mas o segundo tempo dominou completo. É isso aí, espero que gostem do vídeo, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva, créditos ao Redação Esporte TV da Globo, um abraço a todos, vamos para o vídeo. Que a gente recorra à narração de rádio, porque esse é um divertimento, assim, dos melhores que existem, assim, dentro do futebol. Bom dia, redação. Bom dia, no Redação temos o nosso quadro Redação AM, aliás, vem aí o Cinefoot, né? E uma das sessões do Cinefoot é uma seleção de quadros Redação AM e o público vota para escolher o melhor. Aí você tem rádio e cinema juntos, né? É uma experiência bem legal. Já fizemos a nossa seleção na época do festival, a gente vai trazer todas as informações aqui direitinho. O Brasileirão está chegando, mas tem libertadores, né? No meio desse caminho entre estaduais e campeonato brasileiro. E o começo dos poderosos clubes do Brasil talvez esteja um pouquinho abaixo do esperado, né? O Correio Brasiliense, por exemplo, diz que o Botafogo está em pânico, assim como poderíamos dizer do Grêmio. Duas derrotas seguidas era algo difícil de imaginar, acho que para qualquer clube brasileiro. A gente fez uma tabela, como se fosse a do Brasileirão, de desempenho no Brasileiro. Só tem um 100%, que é o Atlético. Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão rezando na cartilha da classificação, certo? Ganhou um, empatou o outro em dois jogos. Você está bem encaminhado para se classificar. São Paulo está no meio desse caminho aí, com três pontos conquistados. Botafogo e Grêmio é que realmente surpreenderam com esse desempenho muito negativo. De uma forma geral, está dentro de algo que a gente podia esperar? Ou era para a gente estar falando de um domínio maior até agora? Eu esperava, juro que eu esperava, uma competição onde quase todos os jogos iam parecer o segundo tempo de Palmeiras e Liverpool. Muito sem graça por causa de domínio. Da superioridade. Isso. A gente, até agora, é, toda vez temprano, né, é cedo ainda. A gente não viu isso, né, até, bem, Galo é um dos somente três clubes com duas vitórias até agora. Tanto Galo quanto River Plate jogaram fora contra os times de Venezuela, que até agora são os piores, são uma grande decepção. É, mas até eu esperava muito mais facilidade de Fluminense contra Colo-Colo, né. Colo-Colo mereceu um empate, eu achei. É, segundo tempo, o Palestino dificultou para Flamengo, muito mais do que eu. Eu estava imaginando um massacre. Teve chance de empate. Teve chance de empate. Eu não vi, porque eu estava no Maraca, eu não vi São Paulo. Mas São Paulo cobre salvo. Você pensa, isso vai ser bastante. Os dois gols nos últimos minutos com o cobre salvo tendo oportunidades. É, uma grande decepção, talvez. Botafogo, o grupo é difícil. O grupo é, porque os peruanos, este ano, são mais competitivos do que antigamente. É um grupo difícil. Mas, essa semana, os favoritos jogaram em casa. Uma derrota de 16 jogos, uma derrota de time de casa. Grêmio, o único favorito que conseguiu perder em casa. Dos 16 jogos, essa semana, 13 vitórias de mandantes. Dois empates, uma derrota. Derrota de Grêmio, que eu não vi, porque eu estava no Maraca. Então, em linhas gerais, até para os clubes que são confortáveis, na tabela, a coisa, até agora, tem sido muito mais difícil do que eu imaginava. Que, obviamente, é bom para a taça, bom para a competição. Porque uma grande ameaça para a Libertadores é justamente o tamanho de domínio brasileiro. Então, tem sido uma surpresa para mim, até uma surpresa agradável. É, acho que a gente tem algumas pistas. É interessante isso, porque, de fato, o desempenho de alguns dos clubes que a gente mostrou aqui, está aquém do que a gente esperava, claro. Mas uma fala do Renato Gaúcho, acho que dá uma pista interessante. Porque ele diz o seguinte, a gente da derrota do Grêmio, que foi a caixa pante. Ele fala, o que vocês queriam que colocasse um time cansado? Isso me levou a pensar o seguinte, então, espera aí. O estadual é um período de preparação para as competições que vêm a seguir, mas o estadual já entrega um time cansado no começo dessas competições, que é o que ele falou. Porque o estadual não consegue se livrar do peso das tradições. O Grêmio, esse ano, lotava pelo Epta, o segundo da sua história. E, para continuar, tentando alcançar o octa do Inter. Dentro da rivalidade regional, tem aquela coisa do Inter dizer... Em toda rivalidade regional tem o eu tenho e você não tem. O Inter tem um octa que o Grêmio não tem. Então, conquistar o Epta era mais um passo para poder um dia chegar no... Agora falta um ano, faltar um campeonato para poder... Um campeonato bem sucedido, evidentemente, para poder dizer para o Inter, eu também tenho. Agora tenho. Aí tudo isso constrói um peso grande. Enfim... Que, na nossa visão, e talvez até na visão dos próprios treinadores, o estadual não deveria ter. O estadual deveria ser jogado com mais leveza, com mais tranquilidade, preparando o time mais. Todos os caminhos levam para o calendário. E, principalmente, na reta final, o estadual chama esse tipo de coisa. Porque aí vem os clássicos, os confrontos são mais pesados. Pressão para vencer, sim. E a gente conseguiu encaixar uma rodada de libertadores no meio das finais dos estaduais. Ainda tem isso. No caso do Campeonato Gaúcho, assim, as finais, o Juventude vendeu caro o título ao Grêmio. Foi caro, não foi fácil. O Grêmio precisou virar o jogo em casa. Exatamente. Para ser campeão. A mesma coisa também em São Paulo, o Santos vendeu caro o título ao Palmeiras. Então, assim, procede o que o Renato está dizendo, ele que disse, os clubes estão cansados. Talvez, né? Talvez seja isso. Mas temos diferenças também que a gente vai debater daqui a pouco. Não dá para comparar o que aconteceu com o Palmeiras com o que aconteceu com o Flamengo, entendeu? Foi invertido. O Flamengo fez um excelente primeiro tempo e, no segundo tempo, assustadoramente, caiu de produção. É. Muito, muito. E o Palmeiras não, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, o Palmeiras... Agora. Agora? É, a Joana de Assis já está pronta para participar com a gente. Então, ela conta como foi essa mudança de um tempo para o outro a favor do Palmeiras, né, Joana? Bom dia. E aí, Barreto. Bom dia para você, para o Gavan, para o Tim, para todo mundo que acompanha o Redação. Bom, foi um jogo que começou com um certo desconforto para o Palmeiras, né? Terminou com 3 a 1. Afinal de contas, o Palmeiras está cada vez mais assumindo essa marca de time da virada. Mas, como mesmo o próprio Abel analisou depois na coletiva de imprensa, de fato, foi um primeiro tempo desconfortável em que o Liverpool marca logo aos 2 minutos. O Murilo comete uma falta de bola parada, né? A origem do lance. O Palmeiras sofre o primeiro gol, que, inclusive, teve uma atuação do VAR totalmente atrapalhada. Foram quase 8 minutos para esse gol ser efetivamente marcado, Barreto, o que contribuiu para deixar o jogo mais nervoso. Mas, antes da gente falar dos gols e dos lances, acho importante falar da escalação do Palmeiras. Eu diria que a escalação do Twitter, praticamente, é a escalação que o torcedor queria ver. Por que eu estou falando isso? Por causa da formação do ataque. Com exceção do Hendrick, que estava descansando, né? Ele entra só aos 40 minutos. Mas, qual era o ataque do Palmeiras ontem? Tinha dois meninos no ataque. Estevam, de titular, pelo lado direito. E Luiz Guilherme, pelo lado esquerdo. Flaco Lopes, ali como referência do ataque. E esse era uma vontade muito grande do torcedor. Ver esses dois meninos atuando juntos. O Zé Rafael foi uma ausência no jogo de ontem, né? Essa foi, realmente, uma substituição obrigatória do Abel, porque ele estava com virose. Então, dá espaço para o Richard Rios. Mas, esse foi o ataque do Palmeiras, que começou o jogo ontem, né? A gente viu que, apesar da expectativa, era acompanhar o Flaco, ser muito abastecido com esses dois jogadores jovens e bastante agudos. O que a gente viu foi o Palmeiras com bastante chutes de fora da área. Demorou para engrenar. Mas, o primeiro gol, o empate, ainda acontece no primeiro tempo, nos acréscimos, de novo com o Animo Moreno. Uma assistência, uma jogada que começou com o Veiga. O Veiga, aliás, a gente vai ver que as manchetes, obviamente, destacam muito a atuação do Estevam pela história, por ser um menino de 16 anos, por ser uma repetição, praticamente, do que a gente viu acontecer com o Hendrick. Aliás, Luiz Guilherme, Hendrick e Estevam, eles fazem parte dessa geração do 1 bilhão do Palmeiras. Essa é a expectativa de arrecadação com essas três grandes faz. Mas, o Veiga participou dos três gols. Participou, inclusive, do gol anulado do Gomes, no finalzinho do jogo. Estevam, ele foi incansável até chegar a marcar o seu próprio gol. Foi incansável pelo lado direito, incomodou muito, a gente está vendo, inclusive, o momento do gol do Estevam. Também é uma assistência do Veiga, que encontra ele lá pelo lado direito. Gol de cabeça, aliás, os três gols do Palmeiras. O do Flaco Lopes foi um toquinho, o do Aníbal foi de cabeça e do Estevam também. Então, hoje, a gente vai falar muito do Estevam, que é essa outra joia da base do Palmeiras. Mas, acho que tem destaques importantes para a gente falar dessa partida, como foi a participação do Veiga, que vinha sendo um pouquinho criticado, não começou um ano... Começou um ano com uma rotação um pouco mais baixa. Foi aumentando a sua produção e ontem foi essencial. E elas acontecem quando o placar já está resolvido para o Palmeiras. E o Palmeiras agora é líder, líder do Grupo F da Libertadores. É, não se esperava que o Palmeiras levasse o susto do primeiro tempo, mas também assim... Com dois minutos de jogo, numa bola parada, não dá para dizer assim... Ah, o Palmeiras começou de um jeito que a gente não esperava, ou o Liverpool dominou alguma parte do jogo. Falando de uma intercorrência, vai. Mas você colava a bola bem em primeiro tempo, o Liverpool. O Palmeiras foi muito... Sem tirar os méritos do Liverpool, mas assim... Não dá para dizer que o Palmeiras levou o gol porque estava pior na partida, porque estava sendo dominado. Não deu nem tempo. Não dava tempo. Tem um jogador especial lá, o Luciano Rodrigues. Eu estou pássimo que ele está lá ainda. É o menino que foi artilheiro do Sub-23, né? Sim, sim. Ele ganhou o Mundial Sub-20 ano passado. Em 1922 ele estava na segunda divisão no Uruguai. É impressionante. Em 1923 ele ajuda o Liverpool a ganhar o campeonato do Uruguai. Pela primeira, é um time de bairro. É um time pequeno, de bairro, de uma cidade, não é muito grande. Sofreu o que acontece quando o time pequeno ganha alguma coisa. Perde peças, né? Você perde o técnico, você perde o centroavante. Bentancur, que foi para Penheró. Você perde outras. No primeiro tempo, eu acho... O Palmeiras não parou o Liverpool na zona de elaboração. Lá, 30, 40 metros do gol de Liverpool. Ele estava iniciando as jogadas de uma forma muito bem organizada naquela zona de campo. O Palmeiras não parou lá. E quando a bola... Cada vez que a bola chegou no Luciano Rodrigues, era um sofrimento. Ele é especial. Tanto que, torcedor de Liverpool, você tem poucos meses para desfrutar esse jogador. Tem alguns chamando ele de um bapé uruguaio, que talvez é um exagero. Mas, com certeza, é um exagero. Mas ele tem a virtude de jogar em espaço aberto, ele é um cavalo. A habilidade de jogar em espaço pequeno também. Então, no primeiro tempo, o Liverpool, circulando a bola bem, foi capaz de dar uma plataforma para ele dar sustos na defesa de Palmeiras. Segundo tempo, quando o Palmeiras deixou de dar para o Liverpool espaço, para organizar a jogada desde o início, o Palmeiras matou a jogada de Liverpool no início. Aí, só tem um resultado possível diante do desequilíbrio muito grande entre os dois clubes. Já faz muito tempo que a gente observa o que aconteceu ontem, né? A Joana pode confirmar. O Palmeiras faz um primeiro tempo abaixo do esperado, abaixo do que se espera em relação, sobretudo, ao adversário que tinha ontem. E vai para o intervalo, o Abel tem aquela leitura precisa do que tem que fazer, faz as modificações ou até as substituições e volta outro time para o segundo tempo. É bem diferente o primeiro tempo do Palmeiras, que foi meio... Não encaixou o jogo do Palmeiras como a gente está acostumado. E para o segundo tempo ele fez as correções que tinha que fazer, fez as substituições. Que bom que ele protegeu o Luiz Guilherme, porque o Luiz Guilherme não estava mal. Não, ele fala isso, inclusive, na coletiva. Não estava mal. Mas isso me lembrou um outro jogo aqui que eu assisti, que aconteceu algo mais radical do que ontem, que foi no Campeonato Brasileiro Botafogo e Palmeiras. Primeiro tempo o Botafogo fez 3x0 e deu, assim, naquela gíria do futebol, um baile no Palmeiras. Eu pensei, bom, esse jogo já está ganho, é só o Botafogo manter. O que aconteceu no segundo tempo? Mudanças que o Abel propôs e o Palmeiras virou para 4x3 ali. E ficou meio claro, bi, alguma coisa ruim vai acontecer com o Botafogo, alguma coisa de muito bom vai acontecer com o Palmeiras. E de fato aconteceu. Mas acontece, né, Joana, você pode confirmar, o Abel usa, às vezes, o primeiro tempo para fazer experiências, de formação, de estratégia. Se dá certo ele manda, se não dá certo, obviamente ele tem que mudar. Muda, vem um time mais robusto para o segundo tempo e ele mata a partida. Sim ou não? É, o conhecimento do elenco proporciona isso, né? Então, para você ter uma ideia, ontem foi, mais uma vez, uma formação diferente do Palmeiras. Eu estava até conversando com o Valmir, do Espeão Estatístico, e a gente troca muita ideia de números para entender até como está começando a temporada do Palmeiras. O Palmeiras, até o momento, o Abel utilizou 28 jogadores. Eu achei muito, mas aí a gente olhou o ano passado, até esse exato momento, o ano passado, ele usou 36. Isso é uma característica que foi mudando. O Abel foi utilizando, foi rodando mais os seus jogadores. Eu acho que isso talvez tenha até uma explicação referente a como foi o ano passado, quando não chegaram os reforços que ele precisava. Esse ano, não. A diretoria rodou mais, trouxe mais gente, saíram menos peças. A gente já sabe da saída do Henrique, que foi aquela venda histórica do Palmeiras, mas assim, ele se acostumou a rodar mais. Então, a gente está vendo aí mudanças táticas também. Ontem, por exemplo, ele estava jogando com dois zagueiros. Estava jogando com o Marcos Rocha de lateral, o Piqueires, né? E o Gomes com o Murilo. E aí ele foi perguntar na coletiva sobre isso também, sobre esquema. E aí ele fala, eu quero deixar claro que eu não tenho preferência por esquema tático. Não sei de onde vocês tiraram que eu gosto mais de jogar com três zagueiros. Mas, de fato, do meio da temporada passada e nesse começo de ano, a gente viu essa variação ser mais utilizada pelo Abel. Antes, tinha uma preferência como uma linha formada com quatro jogadores. Então, ele deixou claro, eu não tenho preferência, eu gosto de ganhar jogo. Então, eu entendi que para esse jogo eu vou descansar um pouco mais, que está precisando, vou colocar o Marcos Rocha. O Marcos Rocha que é utilizado como zagueiro frequentemente, né? Quando o Palmeiras joga dessa maneira, quando ele prefere uma linha de cinco. Então, ele também explicou sobre isso. Não existe uma preferência por esquema tático. Então, essas mudanças que ele faz, Gavan, é o profundo conhecimento do elenco, do que os jogadores são capazes de fazer. Isso só, acho que só se consegue quando você tem um trabalho tão longevo. E aí a gente pode falar, bom, longevidade do Abel, como treinador do Palmeiras, e do elenco, que permanece praticamente o mesmo. É uma peça ou outra que sai, às vezes sai uma peça muito importante, por causa do Murilo, do Danilo, que demorou para ser, de fato, ter a substituição adequada. E aí a gente viu a chegada do Aníbal Moreno, que era um jogador que o Palmeiras queria faz tempo. E como ele entrou bem, o próprio Abel falou, olha, esse aí chegou pronto, não tinha que fazer absolutamente nada, né? Ele se escalou praticamente. Então, acho que essas mudanças, elas são feitas por um treinador que tem domínio completo do trabalho dele, do seu elenco e dos jogadores também que têm profundo conhecimento de todas as opções que o Abel propõe, de tudo o que ele treina, de tudo o que ele pratica, e depois ele opta para determinados momentos, para determinados jogos. Pode ser muito sincero, os meus jogadores sabem que quando ligam o modo competitivo podem ganhar a qualquer equipa. Mas também sabem que quando nós não ligamos o modo competitivo podemos perder também com qualquer equipa. E eu, sinceramente, achei que nós entrámos um pouco desligados. É verdade que sofremos o golo também cedo e isso condicionou, mas a correção ao intervalo foi muito pouca coisa, foi... Temos que ter mais bola para deixar a nossa equipa chegar às posições para poder atacar bem. Eu só acho que há uma coisa que estes moleques nunca podem perder, é a alegria e o prazer naquilo que eles fazem. Eu já vos disse aqui e volto a repetir, vocês são todos ótimos, eu sei que vocês procuram todos fazer o vosso trabalho da vossa maneira, mas o nível das críticas aqui, eu já disse isso na última conferência, é cima do tom, é agressiva. E este moleque não tem 30 anos, nem 27, nem 28. Ainda não é maior de idade, ainda tem que ouvir os conselhos do pai. Ainda não, pelo menos no meu país, ainda não dá para votar, só aos 18 anos é que tem direito a votar, nem carta pode tirar, tem que andar sem pavula de carona. É, não pode dirigir, mas já pode votar. E eu fiquei imaginando ele com o controle na mão ali, naquela cadeira gamer do Palmeiras, né? O Estevão estava ali ouvindo o Abel com a mão assim, falei, deve estar sentindo falta de um controle para brincar de videogame aqui, né? Concordo com o Abel nesse ponto. O nível de críticas no ambiente do futebol brasileiro é muito pesado, muito pesado, a gente exige demais. Isso passa por todo mundo, passa por vocês da imprensa, passa pelo torcedor, enfim. Tem coisas que realmente já são difíceis para um adulto de 30 anos ou mais e que são impossíveis de imaginar para um menino de 17 anos. Quantas vezes jogador de futebol é tratado como ser ridículo para seu desempenho no campo? Sim. É verdade, é verdade. E é difícil lidar com... Bom, lidar com críticas é uma arte que você vai aprendendo ao longo da vida, né? Tem gente que não aprende nunca. Eu ainda tenho muita dificuldade de lidar com críticas na minha vida pessoal e profissional. Então fizeram uma tabelinha para ver como que se saíram os brasileiros na Libertadores nessas duas rodadas. E a decepção está aí. Grêmio em último. Menos 4 gols. Botafogo menos 3. Está em penúltimo, mas as decepções. Cadê o Júnior Santos? Não brilha mais, fez 8 gols. Devia deixar um pouco de gol para fazer agora. Lá embaixo não consegue jogar. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.